Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô NSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês mais uma notícia aqui de utilidade pública, mais uma notícia boa, mais uma notícia importante e o governo quer aprovar, hein? Vamos trazer aqui de aumento a cada cinco anos mais reajuste de aposentadoria do Projeto de Lei 4434. Eu vou trazer tudo isso aqui agora. Antes eu queria só desejar novamente um Feliz Dia das Mães, principalmente para quem não assistiu o boletim da manhã que eu já desejei, trouxe aí uma mensagem super carinhosa para todas as mamães de todo mundo. É um dia especial, né, gente? Celebrar o amor, o amor que traz aí, o calor que traz o amor de mamãe. E eu quero desejar aí nessa homenagem a todas as mamães do mundo, a todos vocês que fazem papel de mãe, que são mãe, né, que... assim, tem todo esse amor do mundo, gente. A mãe de verdade, tá? Todos os anos nós celebramos aí o Dia das Mães, né, no segundo domingo do mês de maio. Essa data é muito significativa para homenagear as mulheres que nos deram a vida, que nos criaram, além da oportunidade de presentear as mamães também. Então, eu quero desejar aí, né, para a mulher que nos deu o primeiro abraço. Feliz Dia das Mães. Mãe é a palavra mais doce e reconfortante do mundo. Parabéns aí pelo seu dia, né, celebrando a força, o amor, a sabedoria das mães em todo o mundo. E a mãe é a nossa heroína cotidiana. Você merece toda a felicidade do mundo, hoje e sempre, todo dia é dia das mães, né? E é dia de homenagear aquela que nos ensinou a amar incondicionalmente. Um brinde às mães, que são nossa fonte de inspiração, coragem e amor infinito. Gente, agora eu vou trazer as notícias para vocês. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês poderão ter acesso e talvez não conheçam. Por isso que eu sempre falo que informação é poder, informação é dinheiro, principalmente quando se trata de benefícios do governo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Comenta para mim de qual cidade, qual estado você é, você fala de onde, você... Comenta aí, comenta aí. O YouTube está notificando a galera, né? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco no canal. Muito obrigada a todos por tudo. Bora lá, né? Bora lá, porque a notícia é o que não falta. E também reforço, todos vocês que querem contratar empréstimo consignado, ainda não contrataram, quer contratar ou quer contratar o saque do cartão de crédito consignado, chama a nossa equipe, nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, vai te dar toda a assessoria gratuita para você conseguir contratar o empréstimo em segurança, tá? Então, o nosso canal ainda te dá esse suporte, é de graça, a gente não cobra nada e nós iremos intermediar a sua proposta de empréstimo junto ao banco para que você possa aí, né, ter o seu crédito em segurança, combinado? Bora lá, então, para as notícias, para as novidades estão prontos aí? Então, bora lá, gente. Primeira notícia que eu trago aqui para vocês hoje é sobre o consignado para quem recebe auxílio-acidente. É, você que recebe auxílio-acidente previdenciário, gente, hoje, infelizmente, ocorre uma injustiça aí com vocês, né, porque você recebe auxílio-acidente que é como se fosse uma aposentadoria por invalidez, é o auxílio, né, invalidez, o auxílio por invalidez, ele é um auxílio que ele ainda não é uma aposentadoria, mas também ele não é um auxílio temporário, ele é um auxílio permanente, mas por não ser aposentadoria, a pessoa não consegue contratar um empréstimo consignado. Então, essa pessoa, o que que acontece? Como a lei fala só aposentado, pensionista e BPC para contratar um empréstimo consignado, infelizmente, essas pessoas foram injustiçadas por causa dessa questão da legislação burocrática, né, e ela não consegue contratar um empréstimo consignado, que é o crédito mais barato que tem. Então, a pessoa fica à mercê de crédito pessoal, gente. E aí, o que que tá acontecendo? No Congresso, está sendo discutida a possibilidade de liberar um empréstimo consignado às pessoas que recebem o auxílio acidente previdenciário, tá? O auxílio por invalidez, perdão, previdenciário. Então, esse benefício, ele em breve pode ser considerado consignado pela lei. Se isso acontecer, essas pessoas vão conseguir contratar um empréstimo consignado, cartão consignado, saque do cartão consignado, pagando juros mais baixos, quitando a dívida com juros mais caros, né, e substituindo aquela dívida com juros mais caros por uma com juros mais baratos. Então, a gente tá acompanhando, né, o empréstimo consignado hoje está sendo liberado somente pra aposentado, pensionista e BPC Loas, mas em breve, se tudo der certo, e eu acho que vai dar, né, esse projeto de lei que já é tema no Congresso e se é discutido, ele quer liberar, né, o limite máximo de empréstimo consignado em 45% da renda para esses beneficiários. Então, gente, esse valor divide-se em duas partes, né, pelo projeto 40% vai ser destinado para empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil e os outros 5% pra amortização de despesas realizadas pelo cartão. Mas a gente acredita que se for aprovado e virar lei, o governo vai deixar igual o do aposentado, 35% do salário para empréstimo, 10% vai ser destinado para os cartões de crédito consignado. E muita gente tá interessada nesse projeto, então a gente tá acompanhando, a gente espera que ele seja aprovado o mais rápido possível pra beneficiar esses beneficiários, tá bom? Agora, gente, eu vou trazer aqui pra vocês mais uma informação, né, então a gente falou aqui sobre esse projeto, vamos lutar por ele, essa semana pode iniciar já com boas notícias em relação a esse projeto de lei tão importante e eu espero mesmo que ele seja aprovado, né? Vamos trazer agora a segunda notícia? Vou trazer aqui pra vocês, vamos falar agora, começar a falar do aumento a cada 5 anos, do reajuste de aposentadoria do projeto de lei 4434, vamos trazer esse tema importante aí pros aposentados e pensionistas, vamos começar pelo Rodrigo Pacheco. O que que é o Rodrigo Pacheco? Ele é o presidente do Senado Federal, ele é o cara responsável por pautar projetos de lei que são importantes pra votação, né, ele que prioriza o que que vai entrar de pauta ou não. E olha o que aconteceu, o Rodrigo Pacheco, ele informou, ele deu entrevista que ele quer votar, sim, a PEC do quinquênio, que é o aumento a cada 5 anos. Só que pasmem, pasmem por quê? Por que que isso é uma reviravolta? Por que que isso é uma surpresa? Por que isso é tão chocante? Porque essa pauta desse quinquênio, desse aumento salarial a cada 5 anos, não é a proposta de lei que o Pompeu de Matos apresentou para pagar o quinquênio ao aposentado e o pensionista. Esse quinquênio que o Rodrigo Pacheco disse que fará uma reunião já nessa semana pra discutir a proposta de emenda à constituição do quinquênio, se trata do quinquênio que tem um impacto de 40 bilhões de reais e que é a versão inicial do texto, proposta por ele mesmo, ele que propôs a proposta, que vai ter um impacto de mais de 3 bilhões já esse ano, que é referente ao pagamento do quinquênio para quem é de alto escalão do funcionalismo público. Ou seja, segundo o presidente da Casa Alta do Legislativo, esse estudo é de técnicos do Senado, refere-se aí, porém, à versão inicial do texto que concedia um aumento de 5% a cada 5 anos de serviço para magistrados, integrantes do Ministério Público, o relator da PEC, senador Eduardo Gomes, do PL, ampliou ainda o escopo da proposta pra incluir também outras categorias, sabe quem? Delegados de Polícia Federal, advogados federais, defensores públicos, né? E o Pacheco criticou a forma como o debate tem sido feito. Segundo ele, criou-se uma cultura de apontar servidores públicos como culpados. Abre aspas, A pandemia revelou a importância dos servidores da saúde pública, por exemplo, com salários até muito achatados e ruins. Ajudar o Estado brasileiro em um momento de crise, a valorização do serviço público sem excesso, sem supersalário, com estruturação de carreira, é uma discussão que podemos fazer e cabe na política de austeridade fiscal. Isso é o que afirmou Rodrigo Pacheco. Porém, especialistas que estão analisando o texto do projeto e que não tem vínculo com o governo disseram que esse texto do projeto ele abre aí a brecha pra pagar deputados, senadores. Por isso foi proposto pelo próprio Rodrigo Pacheco. Por isso que eles estão tão interessados em resolver logo essa questão do quinquênio. Mas olha que interessante, eles querem pautar e votar e o governo quer aprovar isso daqui porque vai beneficiar todo o governo, né? Ele quer aprovar isso daqui porque vai beneficiar eles próprios, aumentar o salário deles a cada cinco anos. Mas a proposta de lei, vamos falar agora do projeto de lei do aumento da aposentadoria, que trata aí o projeto de lei 4434 que eu citei aqui no início do vídeo, né? Essa proposta que foi 4434, ela foi proposta aqui pelo senador federal Paulo Paim, que é do PT. Ela pede pra criar um reajuste de benefício mantido pelo regime próprio de previdência social e o índice de correção previdenciária. Ele pede pra dar um aumento para todos os beneficiários com índice próprio. E aí, gente, ele pede esse reajuste, né? Esse projeto de lei tá pronto pra entrar na pauta de votação do plenário e o governo já se posicionou ao contrário. O governo falou que calma, que é um projeto mais difícil, porque envolve um déficit muito grande, que não tá podendo, que vão conversar e pensar em outras alternativas. Mas por que o governo não fez esse mesmo posicionamento pra essa proposta que já vai ser debatida essa semana, que também trata de correção salarial, mas pra eles? Vocês percebem a diferença? O que o governo prioriza? Ele não prioriza o povo, gente. Nunca o povo vai ser em primeiro lugar pra eles. Vai ser sempre eles em primeiro lugar. Por isso que o povo tem que se colocar em primeiro lugar. Porque não espere o político colocar o povo em primeiro lugar. Eles nunca vão fazer isso. Tem que ser o povo se colocando em primeiro lugar. E pra isso a gente tem que se unir, né? Tem que se unir, tem que cobrar os políticos, porque senão vai virar sempre essa farra com o dinheiro público. Pra aumentar o salário deles, eles votam rápido. Igual essa semana a gente vai acompanhar essa votação do Kikwane, desse aumento salarial. Mas a gente não pode desanimar, gente, e não pode desistir de ter esse aumento a cada cinco anos que foi proposto pelo próprio Pompeu de Matos, que é o mesmo deputado criador do 14º salário, e também do reajuste de aposentadoria que o Paulo Paim propôs, que eu achei bem legal o texto do projeto, 4434, pra quem quiser acompanhar. Esse projeto, pra vocês verem, né? É de 2008. Em 2018, foi 10 anos. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Exato, 16 anos de projeto na casa, e eles não votam. Tá pronto pra entrar em plenário em votação, mas eles não votam. Mas aí o outro que foi apresentado agora, em março, já vai ser votado... Em março não, em abril, né? Em abril, já vai ser votado, que é o do quinquênio pra eles. Então, eles não querem dar o quinquênio pro aposentado, mas eles querem dar o quinquênio pra eles. Percebe? Então, vamos se manifestar, gente. Vamos acordar. Esquerda, direita, todo mundo vota juntinho quando é pra beneficiar eles próprios. Quando é o povo, é que fica essa ladainha. Mas ambos, todos os governos, né? São iguais. Quando é pro povo, coloca a burocracia, coloca a dificuldade. E é o povo quem tem que barrar isso, é quem tem que não aceitar esse tipo de postura política. Então, a gente tá aqui trazendo pra vocês a respeito dessa aprovação, porque é importante a gente saber sobre esse aumento, que vai ser discutido essa semana, e falar bastante, pressionar bastante pelo reajuste de aposentadoria a respeito do Projeto de Lei 4434, tá bom? Então, é isso que eu quis trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem atentos. Estamos falando de aumento salarial. Então, a gente conta com vocês, tá bom? Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Foi ótimo ter vocês aqui junto com a Lua NSS nesse domingo especial Dia das Mães. Hoje é o nosso dia. E eu estou aqui também reservando o meu tempinho junto com vocês, porque vocês também são como meus filhos, né? Estão assistindo aqui no canal, então é como se fossem meus filhos. É um amor muito grande. Obrigada. Amo todos vocês. Vocês são muito especiais pra mim. Obrigada por tudo, tá? Um feliz Dia das Mães. Um excelente restinho de domingo pra vocês. A gente vai se falando. Hoje essa é a última live, é o último vídeo do dia. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui de volta às sete e meia da manhã com mais um Boletim NSS. E você que precisar de empréstimo consignado, chama a nossa equipe. Eu vou deixar o link do WhatsApp do nosso suporte, da nossa assessoria gratuita, tá? Para o empréstimo consignado aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Então é só chamar. Hoje você não vai ser atendido porque hoje é Dia das Mães e não tem atendimento. Mas amanhã a gente vai te atender com todo carinho, com certeza. Amanhã tudo volta à normalidade. Beleza? Beijo grande, se cuidem. Até logo.